E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas do modo multiplayer do Rise, tá galera? Seguinte, quando você estiver começando dos deuses, sempre escolhe Apolo, tá? Ele é o mais fácil pra se jogar no começo, eu aprendi a jogar com ele Por quê? Porque a execução dele te dá bônus de recuperação de vida, sim, isso vai te ajudar bastante, tá? Então esse bônus de recuperação de vida é fundamental Vocês vão ver que meu gladiador já tá com uma roupa mais fortinha aí, com escudo, espada e tal O de vocês não vai tá assim quando vocês começarem, lógico, né? Vai ter uma diferencinha aí no estilo do gladiador Mas nada que vai fazer muita diferença na batalha, tá? As modificações, os modificadores de atributo são muito pequenos, né? Não muda tanta coisa assim, beleza? Estamos começando aqui, eu coloquei nessa arena que ela é a mais fácil de visualizar, né? Ela é a mais visível E aí é muito simples como vai funcionar A sua estratégia, no caso, é bater esporadicamente Todas as partidas começam com aquecimento, aparecem uns bárbaros bem fáceis aí pra você matar Só pra vocês se acostumarem E... opa! Aí é só pra vocês darem uma treinadinha Essa é a primeira partida do dia, então provavelmente eu vou fazer alguns erros Que não são muito normais de fazer, né? Tipo, levar umas porradinhas bestas, assim Porque eu ainda tô... eu ainda tô desacostumado, né? Deixa eu preparar uma execução dupla aqui Aqui, ó... opa! Execução dupla é muito louco, né, moleque? Cadê seu bracinho? Cadê seu pescocinho? Então aí vamos lá, vamos dar uma câncer aqui nesses caras Isso aqui é fácil, só pra você treinar Eu vou deixar ele me bater? Se ligue no meu life ali, ó Deu aquela caidinha, vocês viram? A vantagem de Apollo é essa aqui, ó Na verdade, todos os deuses, quando você fizer essa finalização, vão recuperar a sua vida Mas a Apollo recupera muito mais, né? Ó, tô com a vida cheia já pra próxima rodada Além do que, o poder do Apollo também é bem forte Deixa os caras mais lentos, né? Então, enfim, eu achei o deus Apollo mais overpowered possível aqui, né? Galera, então, primeira coisa, objetividade Quando seu objetivo for derrubar esse negócio aqui Tenha seu objetivo e quando for o da catapulta também Derruba o mais rápido possível os caldeirões Provavelmente eu vou ter mais um E o dos arqueiros é o único que você vai ter que, tipo, enrolar um pouco pra fazer Depois de você derrubar, seu objetivo agora é só matar essa galera toda aqui, ó Olha a melhor estratégia Tem muitos aqui pra eu bater, certo? A chance de eu ganhar é ridiculamente baixa, né? Ó, eles estão todos aqui Tem aquele ali que dá três porradas seguidas E olha aqui, ó É só ficar perto das armadilhas aqui, ó Olha, ó Já morreu alguns ali queimados Vamos procurar mais armadilhas pelo cenário, ó Temos aqui uma armadilha de lança cruzada A gente pode ver pelo desenho no chão Eles vão tentar dar a volta Aí, ó Já pegou mais um ali, beleza Vamos dar mais um rolezinho É só ter muita paciência, usar esse rolamento Porque ele é muito bom Enquanto você tá assim, os caras não te acertam nem a pau Mais um localzinho aqui maroto Vamos ver Aí, beleza Já pegamos mais um ali Algumas armadilhas não quebram Depois que o cara pisa Algumas quebram, né? No caso, por exemplo, aquela ali quebrou Vamos ver Aquela ali é grade É a armadilha de prisão É, prende o cara lá dentro Não adianta Isso aqui é só pra você fazer uma limpa, galera E quando você estiver fazendo os rolamentos É legal dar umas porradinhas às vezes, né? Só pra dar uma canceira nos caras, assim Já deixar alguns com o pé na cova, já Ó, aquele ali vai ficar preso E aqueles ali pisaram E já foram Já viraram presunto, já Vamos aproveitar Enquanto eles estão tentando se libertar ali Vamos matar outro aqui E vamos agora Opa Quase me pegou, hein, rapaz? Ah, Leleque Então aqui, ó Ó o outro ali tentando me... Eita, nóis Ele bugou, hein? Agora vamos pra vantagem de Apolo, né? Eu levei porrada e tal Mas não tem problema Porque agora eu vou conseguir finalizar eles Opa Já vamos mais uma finalização dupla aqui Vai Beleza Mais uma prova concluída aí Sem muita dificuldade, né? Vamos ver a próxima A mais difícil pra mim É a dos arqueiros Vamos ver qual que vai sair agora Tomar e proteger Ah, essa aqui é boiadinha também É só ficar embaixo daquela tocha ali Vai ter um cara bem forte embaixo dela Ai, deixa eu só derrubar esse barril aqui Deixa eu ver se eu consigo levar uns trouxas ali Beleza Consegui levar Ah, agora O mais difícil é aquele cara que vai tá lá, ó Pera aí Vamos lá Eu vou tentar matar ele Mesmo no meio da galera aqui Porque ele é o mais chato É aquele que tá lá embaixo com a arma pegando fogo, né? Ele é o mais forte dos caras aqui Pisão na cabeça Vamos lá atrair ele Porque se ele estiver me seguindo Às vezes eu consigo dar sorte Ele cair em alguma armadilha, né? Esse aqui é chato pra... Aí, beleza Um ali já pisou na armadilha do fogo Mas eu queria me livrar do grandão ali Qualquer coisa Sempre que vier um desses chefões aí Você tem sempre o seu especial guardado, né? E como eu falei O especial de Apollo é bem forte Vamos torcer pra ele pisar aqui, ó Ó, ele se prendendo nas armadilhas ali de besta Opa Esse aqui é chato pra caramba também Vai, vamos matar ele logo Esse cara vai fechar o saco aqui, ó Especial de Apollo Desce a porrada nele Eu não vou nem usar especial Não tem... Ah, não Não vou usar especial Porque não tem necessidade Eu tô com a vida cheia, né? Então vamos acelerar um pouquinho mais aí Vem, seus trouxas Vem Vem Aê, garoto Esse aqui é chato, mano Esse aqui ele fica... Ele é muito rápido, né? Ele desvia dos seus golpes com a espada Você tem que dar umas porradinhas nele de escudo Antes de começar E tem um arqueiro agora atirando em mim Vamos lá já pegar esse arqueiro Fila da mãe E já vamos começar a dominar aqui O meu objetivo, né? Opa Me pegou Agora, como eu levei porradinhas É bom usar a execução aqui Só pra recuperar minha vida Beleza E voltar pra posição aqui do objetivo, né? E vamos acabar com esse cara chato aqui primeiro Sai, filha da mãe Sai, filha da mãe Vamos ver se eu consigo fazer uma morte legal aqui Beleza Espadada no estômago E estamos aqui Galera, sempre que você tiver uma brecha de inimigos Dá uma louvada na galera aí Pra manter a torcida sempre animada Isso aí te dá bônus de dinheiro no final Mas esses caras já não preencheram o saco aqui Vamos acabar com mais esse aqui Não precisava, mas só pra deixar bonito, né? Beleza Vamos voltar aqui Beleza Mais um objetivo concluído Vamos ver qual que é o próximo, né galera? Eu tenho uma besta aqui Olha isso aqui A horda já tá concluída Eu acho que agora É Já é o último? Já é o final? Não, hein? Ah, não Agora é a horda Opa Não é o momento de usar isso aqui ainda, não Aquela ele é bom pra usar nos chefões No último desafio, né? O gordo também é bem chato de matar Você tem que desarmar o escudo dele E tem que toda hora Você tem que ficar intercalando o combo, né? Quando você vai, tipo, matar esses caras Você não pode, tipo Dar uma pra derrubar a defesa do cara e Você tem que ficar intercalando É chato pra caramba Ah, gordo Sai Sai Opa Tomei Vamos recuperar minha vida aqui Eu já deixei aquele ali Ele morto Eu não tinha terminado ele ainda Pra, na hora que eu matar, realmente fazer diferença Olha a minha vida lá, ó É como se eu não tivesse levado nenhuma porrada ainda, mano Vai, vamos lá Vamos acabar com esse gordo aqui logo E aí só vai faltar esse último aqui E um deles é fácil de enfrentar Porque ele fica baqueado muito facilmente E Mais uma Finalizada O horda a caminho Eu acho que agora É a final Na final, galera É o seguinte É bom que você tenha as duas barrinhas ali De especial De foco Recarregadas, né? Tá ali embaixo da minha vida É a barrinha branca E sim São os líderes bárbaros E se você tiver lança Ou Ou essa besta perto Isso aqui também dá um Dá uma bela agilizada no seu serviço Eu já vou conseguir matar um deles ali Muito facilmente E o outro Pra me ajudar ainda mais Ficou preso na grade E acabou Nossa Essa foi muito fácil E se vocês usarem essas técnicas É impossível vocês perderem O jogo tá muito fácil Pegar o timing da defesa Do 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 Parry, né? Daquele Daquela escudada demora um pouco Mas Resumidamente a estratégia é Muitos inimigos Rolam até chegar nas armadilhas Os inimigos mais fortes Você mata com a besta E com O seu especial Use o deus Apolo Porque por mais que você leve muita porrada Uma finalização já recupera mais que metade da sua vida E Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Um abraço do Patife, galera Até a próxima E Valeu